Oi queris, nossa fragrância de hoje é o lançamento do Boticário L'eau de Lille Soleil Uma fragrância super fresca, diurna, sim, para você usar durante o dia Repor quantas vezes você quiser, porque ela tem um frescor marcante O L'eau de Lille Soleil traz o L'eau de Lille Heart Que é esse coração de lírio que a fragrância tem maravilhoso, que é a identidade da marca Mas traz também ilangue, conhecida como a flor doré Porque ela é dourada e passa essa sensação solar Mas calma, vamos falar de todas as notas Sua saída tem muito frescor E eu vou aproveitar para passar junto com vocês aqui, se vocês já tem o seu Porque eu tenho certeza que vocês já foram numa loja cheirar Eu postei ontem lá no outro canal, porque era o lançamento, né? Está no dia do lançamento e eu estou muito animada com essa fragrância Esta é uma fragrância, ai que delícia, queres, que delícia Super fresca, esse frescor é um frescor da pera d'Anjou A minha pera preferida, porque ela é muito suculenta A pera d'Anjou traz não só um brilho, mas o frescor também para esta fragrância Tem outros cítricos também, mas tem carambola Carambola é uma fruta chamada de fruta estrela, por causa do seu formato Que tem um cheiro leve, mas levemente adocicado e um pouco floral Tem a acássia também, a acássia tem o cheiro da mimosa Um cheiro floral, um pouco atalcado Delicioso, delicioso Portanto, dá para esperar essa saída Uma saída bem fresca, bem aconchegante também Às vezes um pouco picante, por conta dos cítricos e da fruta Mas é uma saída viva e vibrante Ai, esse corpo, ai que delícia de corpo Bom, ele tem o que o Boticário chama de L'O de Lily Heart L'O de Lily foi a primeira fragrância lançada da linha Lily Se eu não me engano, ano passado que foi lançado E agora chega o L'O de Lily Soleil Bom, ele tem esse nome L'O de Lily Heart Porque ele tem o mesmo coração Heart quer dizer coração Ele tem o mesmo coração do L'O de Lily E é essa versão mais alongada do Lily Então, é uma versão mais diurna para você usar durante o dia É também mais fresca Então, quem usa Lily Está acostumado com aquela intensidade que Lily tem Principalmente do lírio Aqui não Aqui você vai encontrar mais frescor e mais delicadeza Então, as mesmas pessoas que têm um pouco de rejeição por Lily Vão se encontrar em L'O de Lily ou em L'O de Lily Soleil Esta é uma fragrância mais marcante no frescor Porque ela tem ylang Ai, que delícia, gente Então, o L'O de Lily Heart é o coração de lírio E esta fragrância L'O de Lily Soleil tem ylang Isso não significa que o lírio foi substituído pelo ylang Não, de jeito nenhum É um mais o outro Então, além do lírio, tem o ylang E eu tinha dito logo no início Que o ylang é conhecido por flor doré Porque ela tem esse lado dourado e solar O ylang, apesar de ser uma flor amarela Tem um cheiro de flor branca, bastante intenso E tem mais flores brancas aqui também, né? Esta é uma fragrância floral fresca Ela pode ser floral floral também Ou floral frutal Ela tem um frescor intenso de flores E um pouco de frutas também, claro Como a gente citou Mas ela tem narciso E o narciso tem um frescor É uma florzinha amarela também Com um frescor um pouco floral verde Embora muitas pessoas podem dizer Que ele é um floral branco Mas ele tem esse cheirinho De um frescor floral verde Então, ela tem tudo aqui Para trazer frescor Desde a sua saída Até o seu corpo floral Magnífico e delicioso Seu fundo tem muitas madeiras brancas Quando a gente fala assim madeiras brancas São madeiras aveludadas Madeiras confortáveis Como as madeiras cachimir e o sândalo E aqui tem muito sândalo O sândalo, a gente sempre comenta É uma madeira aveludada Uma das preferidas para fragrâncias femininas Não só, tá? Mas como ele tem esse lado aveludado Ele está muito presente Em muitas fragrâncias femininas Muito musk Que traz conforto Ai, eu adoro fragrâncias Bastante almiscaradas Mas com esse lado de conforto Como tem as madeiras cachimir É uma delícia, gente Uma delícia E a gente não pode esquecer das amêndoas Tem amêndoas aqui também As amêndoas, em geral Fazem parte dos ingredientes orientais E por isso Ela traz muito conforto E cremosidade para as fragrâncias Eu adoro fragrâncias com amêndoas Acho que as fragrâncias Ficam perfeitas Tem pessoas que não vão sentir muito Mas para mim as amêndoas fazem uma diferença muito grande nas fragrâncias Trazem aquele toque francês, sabe? Eu adoro, eu adoro as amêndoas Então ela vai de um brilho e frescor A um calorzinho Mas não é quente Não é uma fragrância doce Talvez um pouquinho adocicada Mas nada doce Tem esse lado da acássia Que é um pouquinho talcado Mas a fragrância não é talcada Eu não senti pelo menos como uma fragrância talcada Senti uma fragrância muito fresca Gostosa Como toda fragrância fresca Foi feita para usar de dia E também ser reposta Então não custa você pegar o seu frasco E repor Ela tem esse mesmo formato Alongado, tá vendo? E estreito do lado De forma que cabe super bem na bolsa Você não vai deixar no carro Pegando sol Uma temperatura alta Mas na sua bolsa E nem pesa tanto E vai ser uma delícia Você se refrescar Se você é das fragrâncias doces Talvez o L'Ode Lille Soleil Não seja para você Essa é uma fragrância fresca Ela tem como base O frescor refrescante E isso significa Aquela sensação de limpeza Banho tomado Mas muito perfumada Por conta das flores Então não espere Que ela vá durar Muitas horas sobre a pele Não é esse tipo de fragrância É uma fragrância diurna Para você usar No seu dia a dia Acordar E já ter aquele frescor Delicioso Repor durante o dia Para você voltar a ter Porque esse frescor Aparece principalmente Na saída e no corpo Não no fundo O fundo é só Para dar aquela base Gostosinha e aconchegante Mas se vocês Como eu Forem apaixonados Por frescores Ah, vão se apaixonar Por L'Ode Lille Soleil Eu amei essa fragrância E lá no site Agora para o lançamento Tem o cupom ELENLILISOLAI Para vocês terem Frete grátis Na sua compra Pelo site Então deem uma passadinha Na loja do Bote Para conhecer a fragrância Ou acessem o site Eu tenho certeza Que você que ama Frescores Vai amar L'Ode Lille Soleil E aí E aí E aí